Então, pessoal, eu coloquei uma câmera escondida no carrinho do supermercado e fiz um rolezinho para ver como as pessoas estão se comportando. Olha só, coloque o seu carrinho num local onde não vá atrapalhar ninguém. No caso desse carrinho aqui, ele não está atrapalhando, está num lugar que abre espaço para outro carrinho e para outras pessoas. Se for o caso, alguém quer pegar alguma coisa ali, dá uma leve empurradinha no carrinho, não vai ter problema. Esse lugar ali, geralmente, é onde fica um bololôzinho, faz um enxamezinho de gente, porque é perto do açougue. E aí o pessoal vai lá, encosta o carrinho. Cuidado com pedestres. Essa é a via principal do supermercado, o corredor principal. Equivale à questão da preferência de principal e secundária que a gente tem no trânsito. Muito cuidado nos cruzamentos. É que nem no trânsito. Não pode pegar seu carrinho e sair jogando para tudo que é lado. Presta atenção, será que vem outro? Será que eu não vou cortar preferência de ninguém? Com o meu carrinho? Olha lá. Presta atenção, eu já vi colisão de carrinho de supermercado. Tem que cuidar com os obstáculos, as condições adversas da via. Alguém que vai abrir uma porta ali, vai abrir um... Olha lá. Presta atenção, vai entrar no corredor, entra correndo, dá de cara com o carrinho. Então, presta atenção, sempre tem o pedestre, sempre tem quem está passando com outro carrinho, trate de dar preferência também. Encosta mais para o cantinho do corredor, se você não está com pressa, deixa o outro passar. Só não faz isso, ó. Olha só que beleza. É um corredor principal, certo? É como se fosse uma avenida. Aí a pessoa para, estaciona o carrinho, fica escolhendo as coisas dela. Daí ela não olha, daí ela não vê. Ah, Márcia, para de ser boca grande, vai para o outro lado ali. O outro lado ali facilita a passagem do pedestre. E até porque quem vem para passar nesse corredor e dá de cara com esse carrinho parado aqui, vai fazer o quê? Ah, eu vou desviar. Todo mundo desvia. Acaba comprometendo a fluidez. Não é o melhor lugar para você deixar o seu carrinho de compra. E eu tenho certeza que da próxima vez que você for ao supermercado, vai lembrar desse vídeo aqui. Olha aí a importância de treino de noção de espaço. O espaço é mínimo, ó. Treine noção de espaço no seu carro, assim como você treina noção de espaço no supermercado. Dá uma encostadinha, deixa outra pessoa passar. Olha aí como é estreitinho. Aí você vai lá e põe um carrinho bem no meio do corredor, que já é estreitinho. Aí você fica manobrando o carrinho para lá e para cá. Está vendo essa pilha aí? Que eu não consigo identificar. Eu acho que é cerveja. Essa pilha. Eu coloco o meu carrinho de que forma? Eu estaciono ele ali, onde eu sei que eu não vou incomodar ninguém. E cabe um carrinho perfeitamente. Saio, vou até a gôndola que eu quero pegar alguma coisa. Volto e pego o meu carrinho de novo. Não deixe, claro, coisas de valor. Não deixe seu celular. Não deixe dinheiro. Porque também já vi muita gente ser assaltada em supermercado. Mas olha só, a folga da pessoa, a folga do ser humano, que deixa o carrinho lá no meio. E aprenda a frenagem de emergência, viu? Porque do nada ele vai pegar o carrinho dele e vai vir com tudo para cima de você. Então já aprenda a frenagem de emergência também. Muito cuidado nos espaços estreitos. Dá uma olhada. Já saiu o folgado? Vamos para cá então. Olha só. O ideal é você deixar o seu carrinho de uma maneira que tenha um espaço para você pegar as coisas que você precisa na gôndola, mas sem ficar trancando. Nesse caso aqui, o casal com o bebê, o carrinho está em movimento. Mas tem gente que está no supermercado e faz o quê? Tranca. Coloca o carrinho dele do lado do carrinho de outra pessoa. Tranca até para o pedestre. Que não vai conseguir passar entre os carrinhos. Então, não faça. É uma recomendação. Cuide com as voltinhas. Cuidado com o pedestre. Cuidado com o preferencial saindo outro carrinho dali. O pedestre vai ter toda hora. Vai ter criança correndo para lá e para cá. Dê uma entradinha. Não se demore nesses corredores estreitos. O corredor do leite, esse daí. Não demora. O corredor é estreito. Se você pegar seu carrinho, colocar ali e ficar. Você vai atrapalhar outra pessoa que venha para poder escolher as coisas, então. E nesses casos, eu sempre faço o quê? Coloco o carrinho num lugar que não atrapalha e volto lá a pé, como pedestre, no corredor estreitinho. Presta bastante atenção nas manobras. O espaço é curto. Não vai sair derrubando os panetones e tudo. Ao invés de ficar olhando o preço das coisas, presta atenção aí no vídeo. Tem gente aí que só está ligada no preço, né? Meu, como está caro. Meu, como está barato. Normal. Presta atenção. Esse é o corredor principal. Os outros são corredores secundários. Pegue seu carrinho e coloque num lugar que você não vá incomodar ninguém. Esse é o corredor perto da padaria. Cuidado com o pedestre. Não faz conversão aberta demais que você pega o pedestre. E cuidado nos cruzamentos, ó. Sempre vem alguém empurrando um carrinho, vem devagar, vem olhando os preços. E aí para, conversa, olha. Na tranquilidade, espera um pouquinho. Não sai cortando a frente dos outros que nem muita gente faz no trânsito. Isso daí não vai dar certo. Olha só. Sempre vai ter uma porta aberta. Vai ter alguém indo devagar. Não fica lá esperando. Se não der, passa pelo corredor do lado. E na hora de estacionar esse carrinho, procure um lugar em que você não vá atrapalhar. Um lugar que dê espaço para os pedestres passarem e para que outra pessoa com o carrinho também passe. E aprende a fazer baliza. Porque, ó, vai rolar uma baliza aí. Aí a pessoa vem, coloca o carrinho dela ali também. Não dá para ver com tanta clareza, mas tem espaço. Tem um espaço ali. Você só tem que tomar cuidado na hora de sair. É que nem olhar retrovisor. Toma cuidado. Olha, vê se não vem ninguém para você não esbarrar num pedestre. O idoso empurrando o carrinho dele de supermercado, ele é mais lento. Se você sai com tudo e bate, o idoso é mais frágil. Perigo a se machucar também. E fica ligado com criança correndo. O que tem de molecada que pega carrinho de supermercado e vai com tudo, não está escrito. Ó, daí a pedestre lá, dona pedestre do supermercado quer escolher o produto. Precisa abrir ali. Tem um negócio para abrir, para pegar lá. Salgado, doce. E daí o carrinho está atrapalhando. Aí o cidadão já se tocou. Pô, a mulher quer pegar uns negócios ali. Ali meu carrinho está atrapalhando. Vou tirar ele daqui. Aí você acaba atrapalhando as outras pessoas. Beleza. Colocou o carrinho ali, mas já se tocou. Aqui também não vai rolar. Vou ter que pegar esse carrinho e colocar num lugar que não atrapalhe os outros. No tráfego ali, né? Mas daí tem aquele que passa, que vem. E olha onde ele vai estacionar. Ele, carrinho e tudo. Enquanto provavelmente a esposa vai procurar alguma coisa para lá. Ele fica parado bem no meio do corredor principal. Paradão, de boa. Ah, vou descansar ainda em cima desse carrinho. E nesse momento aí eu estava querendo sair com o carrinho. Com o meu carrinho. E fica ele ali, ó. E vocês vejam que não tem nem espaço, ó. Fica a busanfa atrapalhando ali. E o cara não se dá a menor conta que ele está num corredor que é um corredor principal. Aí ele vai, ajeita o carrinho de novo. Continua ali, ó. Não passa carrinho nem para a direita nem para a esquerda. Então, o ideal, pessoal, é vai para um corredor ali que fica mais tranquilo de espaço. Não fica atravancando. A pessoa está desligada. Só pensa nela. Não pensa nos outros. É um espaço compartilhado. Cuidado com o pedestre. Faz uma voltinha para dentro ali. Olha aí, ó. Cuidado no cruzamento. Vai saindo do corredor do supermercado. Não vem ninguém. Daqui a pouco, quando vê, vem um molequinho. E daí já vem outro carrinho atrás. Ó, frenagem de emergência de novo. Aí, ó. Frenagem de emergência com carrinho de supermercado. E eu só estava ajeitando o meu carrinho. Eu não ia cruzar a frente dessa pessoa. Mas para vocês verem como as coisas funcionam. É como estar dirigindo na via pública. Você pode atrapalhar ou você pode fazer a coisa certa. Aí a gente começa a dar mais um rolezinho. Vai para lá, vai para cá. Corredor está cheio. Não entra. Dá a volta. Dê a preferência. Lá vem um comboio de carrinho com carvão. Respeite o comboio. Deixe passar primeiro. Depois você vai. Vai um pouquinho para dentro, ó. Para dar vez para o outro também. Para dar preferência. Presta atenção. Ó, já vai vendo. Tem carrinho saindo ali. Fica esperto. Estaciona. Que nem eles estacionaram ali. E se você vai procurar. Ó lá. Presta atenção. Na preferência. A pessoa às vezes está indecisa. Olhando para lá. Para uma cenoura. Para uma batata. Para uma melancia. E não está vendo você chegar com o carrinho. Se empolga. Vai comprar. Vai comprar. Está baratinho. Esbarra no seu carrinho lá. E se você precisar estacionar. Olha aqui, ó. Aqui é um lugarzinho que não incomoda ninguém, ó. Ninguém vai tirar melancia pelo lado de cá. Deixe o carrinho ali atrás, ó. Não incomoda ninguém. Todo mundo passa. Os pedestres passando de boa. Fica ligado. Fica ligado. Fica esperto. Cuidado na manobrinha de retorno. Use aí seu retrovisor. E presta atenção, ó. Coloca o carrinho ali. Mas não coloca atravessado. Coloca ele retinho. Não põe o carrinho atravessado. Atrapalha a outra pessoa também. Põe certinho que fique fácil para a pessoa empurrar e fique fácil para poder passar também. Cuidado com os outros pedestres, outras pessoas com o carrinho. Me diga como você dirige no supermercado que eu te digo como você vai dirigir na rua. E olha só. Não fique aí trancando o corredor principal. Já é um corredor estreito. Aí, o que a cidadã faz? Pega o carrinho dela e coloca lá. Não poderia colocar, por exemplo, encostadinho aqui nessas câmaras frias ou atrás daquela churrasqueira? E olha só. Os mini pedestres me reconhecendo ali. É, meu Deus do céu. Volta ligeiro. Não estraga, disfarce, criança. Aí, faz de conta que volta e olha lá de novo, ó. O carrinho lá no meio. Aí, a molecadinha brincando de subir ali na câmara fria. A mulher está totalmente despreocupada. Ela não está pensando se alguém quer passar naquele corredor ou não. Não importa que o carrinho dela está ali, bem bonitinho, estacionado. Então, a gente vai lá pegar mais cruzamento, saindo da via secundária. Olha aí, cuidado com o pedestre. Cuidado com outro carrinho. O espaço é curto. Prioridade é do pedestre. Tem gente ali? Pega, vira. Pega outro corredor. Faz uma manobrinha. De boa. Não vá se esquentar. As pessoas estão escolhendo ali os seus produtos. Colocam o carrinho de um jeito que não atrapalha. E você segue, ó. Treina a noção de espaço. Desvia bem dos obstáculos. Não sai batendo o carrinho pra lá e pra cá. Treina bastante pra aprender a desviar de espaço curto com o seu carro também. É muito importante isso daí. Vejam que o espaço é curto. Daí a pessoa já põe o carrinho onde não dá. Ou resolve encontrar os amigos no supermercado e ficar batendo papo. Aí ocupa o corredor. Olha lá. Esses aí se encontraram, começaram a bater papo. E a pessoa tá lá, não tá nem aí. Tá feliz que encontrou o outro, trancando a entrada, ó. Ainda fiz de conta que ia. Nem se tocou. Esperei. Ela olhou, não deu bola. Tudo bem, pega, desvia. Vai pra outro canto. Vai pra outro lado. Conversa, mas não no corredor principal. Olha só. Esse tipo de corredor aqui, pessoal. Quando tem um produto, isso aí se chama ponto extra. Eu já trabalhei em supermercado. É o ponto extra. O que que é? É um produto que não está na prateleira. Que geralmente ele está junto com os demais. Criam-se um ponto extra dentro do supermercado pra você expor esse produto em qualquer outro lugar. E fica bem no meio de um corredor. O que que você faz? Pega, coloca o seu carrinho nesse corredorzinho do lado onde tem esses produtos aqui, onde não atrapalha ninguém. Volte como pedestre pra escolher o produto. O corredor não tá tão longe. Se você vê que tem carrinho passando ou mais pessoas, fica mais fácil de você dar preferência. Fica mais fácil de você sair e não atrapalhar o fluxo ali. Pensa agora, Natal, essas festas de final de ano que é carrinho pra todo canto. Poderia melhorar muito o fluxo dentro do supermercado se as pessoas não ficassem querendo pegar o melhor lugarzinho pra elas. Eu sempre faço assim. encosto em algum lugar e deixo o espaço pras pessoas. Aí a gente vai lá de novo. Por mais que seja rapidinho, tá? Por mais que seja rapidinho. Cuidado, ó. Olha aí, ó. Você não ficar colocando o seu carrinho aí em qualquer lugar. O outro ali que tá escolhendo o leite colocou bem na entrada do corredor um pouquinho pra fora e trancando quem vem pelo corredor de dentro. E o outro também já tá ali, ó. Estacionado num cantinho ali. O ideal é que seja um lugar que não atrapalhe. Você vai encontrar também esses carrinhos dos repositores, né? Eles têm a preferência pra colocar as coisas lá. E olha a turma conversando aí. A dona Maria trancando com a busanfa dela a via principal. Tem muita gente que vai relacionar isso com o trânsito na hora de manobrar. Manobrar o carrinho como se manobrasse o seu próprio corpo. Cuidado, evita estacionar em corredor desse jeito. Tem gente que estaciona. Ah, não tem ninguém. Vou botar meu carrinho aqui. Aí a pessoa não consegue entrar. Tem que dar meia volta mesmo. Né? Escolhe colocar o carrinho. no corredor ao lado e depois na via principal. Olha a moça que tava escolhendo lá. Lembra que ela passou ali no... No vídeo ela tava escolhendo acho que era a fralda. E olha só onde é que ela tá. De novo num ponto extra com o carrinho parado no corredor principal que já é estreito. Você pega coloca lá. Agora tem a moça do chinelo. Essa daí tá escolhendo o chinelo. Bem no corredor. Não essa com as crianças mas aquela ali ó. Olha essa daí ó. Tá escolhendo o chinelo. Daí ela fica lá meio trancando o corredor. Aí vocês vão ver na volta eu vou sair daí vou dar um rolezinho quando eu voltar ela tá lá de novo não escolher o chinelo dela ainda. mas fica trancando o corredor principal que corresponde a avenida do supermercado digamos assim. E aí ó. Se vai escolher o que vai comprar não fica escolhendo no corredor. Entra no corredor do lado aí é o corredor principal. Aí fica conversando daí fica escolhendo coisa. Olha uma boa maneira de colocar o carrinho. Coloca o carrinho aí se de repente alguém quer pegar alguma coisa é só dar um empurrãozinho nele pra frente numa boa e não vai atrapalhar ninguém. Cuidado com os mini pedestres. Já vem um correndo aí. Quer ver? Parece que tá na maratona. Não tá esperando nada você tá tomando cuidado. Lá vem o menininho correndo. E ele vem correndo num ângulo que ele não vê se vem carrinho do outro lado. Se vem uma pessoa que tá empurrando com mais pressa o que que acontece? vai atropelar a criança ali. Sempre bom, pessoal. Corredor de supermercado é estreito. Não vamos cometer no supermercado os abusos que as pessoas costumam cometer no trânsito. Porque o modo como se dirige o carrinho no supermercado como se espaciona o modo como a gente fica ou não tomando o espaço do corredor principal fala muito sobre as pessoas como elas são no trânsito como pedestre ai meu Deus do céu botei ai meu carrinho tudo bem tem espaço mas coloque no outro corredor olha lá a moça escolhendo chinelo ainda olha o jeito que a criança escolhe chinelo se agacha fica no corredor principal podia ir pro lado do stand do display pega chinelo vai ali prova ali mas fica lá no meio e lá vamos nós desviar de novo é isso ai pessoal trânsito é comportamento não interessa se você está dirigindo um automotor não interessa se você está dirigindo o carrinho do supermercado se você está caminhando como pedestre tem pessoas que são folgadas mesmo elas estão desligadas relaxadas mas prestem atenção o conceito de trânsito não é só ligado a veículo automotor a moto a carro caminhão ônibus trânsito é o espaço compartilhado onde nós estamos se de repente ai onde você está me assistindo você levanta da cadeira e começa a caminhar na sala ou caminhar para outro lugar e cruza com outra pessoa esse é o trânsito de vocês o trânsito da garotada quando sai do colégio esse é o conceito de trânsito é onde a gente divide o espaço compartilhado para os nossos deslocamentos o trânsito em supermercado agora essas festas de final de ano vai ficar um troço por mais que tenha pessoas desligadas que não estão nem ai pensando no outro só pensando nelas eu quero escolher meu chinelo nesse corredor aqui esse corredor é meu e pronto de repente a pessoa não está nem pensando faça a sua parte torne as coisas melhores por onde você passar já vai treinando bastante no seu espaço e parece uma coisa boba né mas tem tudo a ver com os nossos deslocamentos como um modo como a gente dirige o respeito que a gente tem pelo outro em qualquer tipo de espaço em qualquer forma de trânsito o modo como uma pessoa dirige o seu carrinho no supermercado diz muito sobre o modo como ela vai dirigir o seu veículo na via se ela vai se jogar se ela vai parar se ela vai prestar atenção se ela vai estacionar onde ela quiser por isso eu digo trânsito é comportamento aquilo que orienta o seu comportamento na vida vai orientar o seu comportamento no trânsito seja com um simples carrinho de supermercado seja com um veículo automotor na via pública valeu pessoal obrigada por estarem comigo até aqui não esqueçam vai ter sorteio de ebook amanhã todo mundo que assiste a live sorteia no outro dia para dar tempo que a pessoa possa ver a live de novo ou aquele que não consigo chegar no horário possa assistir possa comentar possa participar e sempre à noite isso aí dá cerca de 24 horas tá o período entre a publicação da live dessa estreia e o sorteio curta compartilhe fique comigo aí no canal vem muita novidade um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau